Educação inovadora, Learning World, em associação com o WISE, uma iniciativa da Fundação do Qatar. Desde que se tornou independente da Rússia, a Geórgia tem feito muitas reformas na educação, mas o ensino pré-escolar, a integração das minorias étnicas e o desemprego ainda são problemas que devem ser resolvidos. O ensino pré-escolar é um fator importante no sucesso escolar futuro, mas na Geórgia apenas cerca de metade das crianças frequentam o jardim de infância. Será porque as famílias acreditam que não há necessidade ou porque não há vagas suficientes? Salas de aula coloridas e métodos de ensino interativos centrados nas crianças são uma realidade recente na Geórgia. Durante a era soviética, as paredes eram pálidas e o ensino baseava-se apenas na transmissão de conhecimentos. Os jardins de infância ainda não existem em grande número, mas são mais apelativos. No entanto, existem ainda poucas crianças inscritas. Este jardim tem cerca de 430. Um número grande de crianças é um problema e um grande desafio para nós, mas para resolver este problema tentamos aproveitar o espaço dos centros e dividir as crianças em pequenos grupos. Às vezes, para ajudar a resolver a situação, trazemos mais assistentes e recursos humanos. Mas não é só devido à falta de jardins de infância que muitas crianças de Geórgia não frequentam o ensino pré-escolar. Alguns pais consideram que se trata apenas de um lugar para deixar os filhos enquanto vão trabalhar e não de uma fonte de aprendizagem. Para inverter esta tendência, o governo, com a ajuda do Unicef, fez muitas reformas no ensino pré-escolar e desenvolveu uma lei para regular o sistema. Agora, cada vez mais crianças frequentam o ensino pré-escolar, mas não é suficiente. Temos de garantir um ensino pré-escolar universal para todas as crianças na Geórgia. O governo deve melhorar a acessibilidade, para melhorar a qualidade da educação e desenvolver normas que são necessárias para cada instituição e para melhorar a qualificação dos professores dos jardins de infância. Em muitas aldeias rurais mais pobres, a situação é ainda mais desafiante. Com a falta de jardins de infância, cerca de 70% das crianças não têm acesso ao ensino pré-escolar. A Unicef, em colaboração com ONGs como a Civitas, foram fornecendo centros alternativos nos municípios. Mas a falta de iluminação, de recursos e os invernos rigorosos dificultam ainda mais a situação. Enquanto pais, participamos no Centro Alternativo para ajudar os professores. Somos os babysitters. Não há boas condições na sala e é o único espaço que temos disponível neste prédio. Levamos as crianças a lavar as mãos, por exemplo. Ajudamos porque queremos que o jardim de infância continue. Estamos a fazer isto para o bem dos nossos filhos. Dois terços dos jovens de 15 anos na Geórgia têm os piores resultados da Europa nas principais disciplinas. Talvez devido à falta do ensino pré-escolar. A língua oficial aqui é o georgiano e durante muitos anos o russo tem sido a primeira língua estrangeira ensinada nas escolas. Mas recentemente houve movimentos para o ensino do inglês. Qual o significado que esta medida pode ter para os georgianos que não falam nenhuma destas línguas em casa? Nesta escola pública está em curso o projeto governamental Ensinar e Aprender com a Geórgia. Professores de inglês nativos vêm para o país para ajudar os alunos a dominar a língua. Anteriormente era o russo, a língua mais falada depois do georgiano. Porque isso é bom para o futuro. Se quisermos um trabalho bem pago é preciso aprender inglês também. E o inglês é uma língua internacional importante para comunicar com alguém no Skype ou no Facebook. O Ministério da Educação diz que o ensino do inglês se tornou obrigatório para ajudar uma melhor integração na sociedade mundial. Na cidade de Kvemo, Bolonísia, a maior parte das pessoas pertencem ao grupo étnico Azeri. Encontramos Aztan Isayev, de 87 anos. Foi soldado na Segunda Guerra Mundial e na altura da União Soviética. Teve de alimentar uma família de oito pessoas. Não conseguiu terminar os estudos nem aprender georgiano. Só fala Azeri e o neto traduziu as suas palavras em russo. O meu avô disse-me que é preciso fazer um esforço para aprender georgiano enquanto se é jovem. Diz-me para o aprenderem seu nome, para que possa ficar orgulhoso de mim. Porque eu gosto da língua georgiana e ele também. Sempre vivemos aqui. Agora, Sheikar frequenta aulas de georgiano numa das escolas da cidade. Em 2009, o governo da Geórgia desenvolveu programas de línguas que incluem também a formação de professores. O conhecimento do idioma georgiano é uma necessidade absoluta para todos os cidadãos da Geórgia. Como as outras nacionalidades que vivem aqui, os russos, Azeris, arménios e gregos não falam as línguas uns dos outros e é preciso saber uma língua comum, a língua oficial da Geórgia. Os georgianos aprendem inglês e os grupos étnicos aprendem georgiano. Evoluem enquanto preservam a identidade local. Na capital da Geórgia, a Universidade Pública de Tbilisi é uma instituição antiga, prestigiada e ambiciosa. Mas, como muitos alunos do mundo, os licenciados encontram algumas dificuldades para entrar no mercado de trabalho. Perguntámos aos alunos de Tbilisi o que pensam sobre o ensino superior na Geórgia. Pata é um dos investigadores mais brilhantes da Geórgia. Desenvolveu um novo sistema de combustível e recebeu um subsídio do governo pela invenção. É investigador na Universidade de Tbilisi por apenas 65 euros por mês. Tem outro trabalho menos qualificado para conseguir sobreviver. Na generalidade, acho que qualquer país do mundo precisa de menos cientistas ou pessoas com diplomas superiores e de mais artesãos, pessoas com formação profissional, porque são os que ajudam a construir o PIB. Os baixos salários são uma realidade para muitos licenciados georgianos. E o desemprego é uma das preocupações. Não estou satisfeita com o sistema de ensino, mas os professores são bons. Posso garantir que nenhuma outra universidade na Geórgia tem professores assim. Foi construída em 1918 e é considerada uma das melhores universidades da região e é a mais antiga do Cáucaso. É preciso uma metodologia de ensino mais moderna. Por esta razão, a universidade e quase todas as faculdades têm formações especiais em conjunto com os parceiros estrangeiros. Infelizmente, ainda está atrasada em relação a muitos países, mas ao mesmo tempo temos ambições, tradições que devemos promover. É importante fazer parte da rede de universidades europeias da importância de fornecer este tipo de serviços aos estudantes e de sermos uma instituição líder em investigação que pode ser comparada com os estándares europeus. Com 22 mil estudantes e seis faculdades, o governo está a tentar reformar o ensino superior. Acho que há muitas áreas que ainda não são ensinadas nas universidades da Geórgia. Precisamos de novos campos, de novas áreas científicas, de novas abordagens. Uma das principais metas para o desenvolvimento económico da Geórgia é a aproximação com a União Europeia. desenvolvimento económico, cria novos empregos. Para nós isso representa novas possibilidades para que os alunos arranjem um emprego. A União Europeia está a tentar ajudar o governo da Geórgia a ajustar o ensino às necessidades do mercado de trabalho. Qual a sua opinião? Nas nossas páginas, nas redes sociais, muitas pessoas dizem ser importante preservar as línguas minoritárias e outras dizem que as escolas só devem ensinar a língua oficial do país. Deixe-nos os seus comentários. Até breve. Esta semana, adeus. Learning World Em associação com o WISE Uma iniciativa da Fundação do Qatar